Música Parei, 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 hoje eu falei E não só hoje, nesse feriado dessa semana vai ficar mais ou menos o serviço Galera no Instagram já tá mandando pra mim aí Viana, você tá com prazo hein velho Por quê? Vou explicar pra vocês aqui Me veio essa ideia aqui de gravar esse vídeo Eu tava voltando aqui pra pegar a câmera e conversar Porque eu tava trocando ideia com a galera no Instagram Sobre o tal ficar com prazo O tal de você parecer à toa Você tá fazendo coisas que, cara, são supérfluas Às vezes que nós mexemos com a fazenda o dia inteiro A gente tem a maneira de se ocupar muito, né? A mania é gostosa, pra quem gosta de trabalhar é bom demais Toda hora que você quiser tem um serviço pra fazer E aí de repente você dá uma parada, igual num feriado desse aqui Hoje feriado, a gente tá tentando trabalhar Eu fui arrumar o alternador do carro Aí desmanchou, mas aí precisava de uma outra oficina que tá fechada Aí falei, vou regular a bomba injetora da caminhonete Não dá, o bombista tá de folga também Então nada funciona Funciona tudo pela metade E aí pela metade não adianta É melhor não fazer Você vai ficar gastando tempo à toa Então nessa andança eu acabei postando que eu fui parar na loja de bicicleta E a galera cai em cima, cai matando, né? Como fala? Com boa intenção Com ironia mesmo Mas de amigo Viana, você tá com prazo e tal Então deixa eu explicar Por que que minha rotina mudou muito Eu tava percebendo isso Quando eu tava conversando hoje com a galera no Instagram O tanto que minha rotina já mudou Eu não tinha percebido Cara, eu tô com muito tempo Pra mim, sabe? Assim, pelo que eu tinha de tempo Eu tô achando ótimo Eu consegui ir lá Olhar uma bicicleta Que eu tenho que trocar uma outra do meu menino Fazer revisão E de repente eu vou parar aqui agora Família veio aqui pra fazenda A gente vai fazer um churrasquinho Eu não parava pra isso, não Mas por que que você não parava, Viana? Porque a gente tinha uma atividade muito mais intensa na fazenda Do que hoje ela é Que é a atividade leiteira A atividade leiteira, galera Ela é uma atividade maravilhosa Mas ela, você tem que saber Você que mexe, já sabe Você que ainda não mexe, tem que entender Você até que é consumidor e tá assistindo O nível de dedicação pra essa atividade Ela é extremo A fazenda, você pode trabalhar todo dia Mas o leite, ele é obrigatório Pode tá chovendo, acabou a energia Tal hora você tem que ir lá Buscar vácu, ordenhar E aí vai E o que que aconteceu? A gente fez uma redução muito grande do rebanho De leite No final de 2000 e... 2000 e... Não, final de 2020 Final de 2020 Porque eu peguei o negócio do leite como sucessão, né? E os animais não estavam de acordo com a aptidão do local, cara Eram animais mais puros Num local que chove pouco A gente ainda com problema de pastagem Pra poder recuperar e tudo Então não tava legal Eu reduzi Porque se o negócio não tivesse dando certo Eu tinha que reduzir pra fazer dar certo Então eu reduzi pra um formato Que a gente tira leite uma vez por dia Que é de manhã e à tarde Põe os bezerros pra mamar Eu tenho colaborador na fazenda Que faz isso Mas hoje o colaborador que faz isso Na verdade são dois Que tocam a parte de pecuária São os vaqueiros, né? Então eles fazem essa ordenha do gado E ainda olham o gado de corte E o que que acontece? Quando você vai pra pecuária de corte Você tem a maior parte do seu rebanho na pecuária de corte O seu tempo é mais ou menos isso aqui, ó Vou tentar ilustrar pra quem não entende de fazenda Quem não vive isso aqui O tempo fechou assim O que que no corte acontece? É isso aqui, ó Tá vendo? Paradeira Para tudo Por quê? Tá chovendo Você não vai ficar levando gado em curral A não ser que você esteja numa estação de monta Pra fazer inseminação Ou pra curar um animal Mas você não vai ficar inventando manejo com gado No curral Não vai Então você fica aqui, ó Esperando O quê? O pasto crescer Quando você tá na seca É um desespero o corte O corte é um desespero na seca Porque o gado tá num pasto Aí o pasto tá acabando O gado começa a avançar na seca Começa a querer ir pra açude E você troca E leva pra um pasto de lá Depois traz pra cá É confusão, entre aspas Confusão é o seguinte Você tem que estar em manejo mais intenso toda hora Toda hora Suplementação no coxo e tal Tem que ficar correndo atrás Quando vem as águas A gente tem um período Que é um pouquinho tenso aí no corte Que é quando começa a crescer o pasto Ó aqui, tá começando a crescer O que que dá ocupação na gente? Qual que é o problema? Você não pode deixar o gado montar em cima do broto Começou a brotar Você tem que tirar o gado Você tem que reservar o pasto pra planta subir E depois que estiver na altura ideal Você colocar o animal pra comer Até uma altura mínima ideal Pra você não sacrificar a sua forragem Então é um momento de transição Que a gente fala Transição da seca pras águas Fica um momento mais intenso Quando a gente já tá nesse momento aqui Que já tá chovendo O gado já empastou A gente começa a ver aquilo ali O gado tá aqui parado Andando com os filhotinhos no pé Aqui é gado de cria Esse aqui é até de um vizinho meu Gado de cria Bezerrinho mama na mãe A vaca tá comendo E aí vai Não adianta ficar inventando Você vai ter Boia de tanque pra trocar Tanque que tá vazando Cerca que tá quebrada Tem Isso aí você vai estar sempre arrumando Mas não adianta Querer inventar serviço Em época de chuva intensa Se você já planejou Se você já tá estruturado Pra chegar na época das águas Você vai ficar com alguns manejos De rotina Pegar um cavalo todo dia E olhar o gado no pasto Sabe? É mais ou menos assim É impressionante Como que a gente tem que se reprogramar E quando eu comecei a responder Os directs da galera Zoando Eu me dei conta Que meu estilo de vida Já tinha mudado Falei, cara Eu tô mais Mais tranquilo mesmo Eu tô conseguindo Fazer minhas coisas de novo Sabe? Isso é muito legal, galera É muito legal a gente pensar nisso E agora que eu percebi mesmo Por exemplo Eu tô gravando esse vídeo aqui Tô tranquilo Mas Nem por isso As atividades estão largadas Porque a gente já conseguiu chegar aqui Depois de cinco anos Mexendo na fazenda Assumindo Fazendo essa sucessão Hoje eu percebo Que eu consegui chegar No momento que eu enxuguei O quadro de funcionários Eu criei processos As pessoas sabem o que fazer Fazer não é muito grande Não tô falando de equipes De trabalho Igual eu tava falando Duas pessoas Sabem o que tem que ser feito A hora que tem que ser feito E do jeito que eu gosto Que seja feito Quando precisa de mais um Eu vou Participo E faço junto Então isso é uma maturidade Do negócio Que a gente vai atingindo Onde a gente passa A não precisar Tá com a mão na massa Todo dia E isso não quer dizer Que é obrigatório Que seja assim pra todo mundo Cada fazenda Vai ter uma realidade Mas dentro da nossa Realidade aqui É algo que eu precisava Conseguir fazer Sabe Chegar nesse estágio De conseguir A mão de obra Ficar independente Eu não preciso De estar ali Pras coisas acontecerem Porque eu consigo Trabalhar a cabeça De como que eu vou Melhorar tal pasto Pegar Fazer um mapeamento Da área Olhar no Google A área de cima Subir um drone Então você vai trabalhando Mais na parte estratégica Da fazenda A gente começa A desenvolver Melhorias A pesquisar Buscar parceria E ir desenvolvendo Uma atividade Que vai te dar mais Porque muitas vezes A gente fica Travado no operacional E você não consegue Ver nada além Do que você faz Todo dia Ah Viana Então você está falando Que o pessoal Tem que largar o leite Não, não é isso Não é isso Tanto que eu não larguei o leite Mas eu reduzi ele Eu adaptei ele Para uma realidade Que ele funcionaria Na fazenda Dentro desses moldes Que eu falei Que são meus objetivos De não Da fazenda Não depender Da minha mão de obra Exclusivamente Para as coisas acontecerem Sabe E aí a gente começa A ter que refazer O nosso modelo mental Para a gente entender Que a gente não está à toa É engraçado Isso aqui é um exercício Minha esposa Briga entre aspas Muito comigo Quando eu fico em casa E quero fazer Fazer, fazer Fazer coisa Ela falou Calma Descansa As coisas estão andando Estão andando Então beleza Sabe Teve um caso interessante Que aconteceu hoje Na verdade Ontem Domingo Só acontece isso Quem mexe com leite sabe É sábado, domingo, feriado Sempre à noite Que acaba a energia Ou o caminhão do leite Não vem buscar Enfim Me falaram assim Viana Tem dois dias Tem duas pegadas de leite Que o caminhão não vem Então liga o outro tanquinho Porque quando eu comprei um tanque Depois eu comprei um tanque usado Pequenininho Justamente para esse problema Quando eu mexia Mais intensamente no leite Ficava lá o dia inteiro Eu sabia Que época das águas Acabou a energia O caminhão atola E aí demora Aí o que eu fiz Já deixei um tanquinho lá Então liga o outro tanquinho Beleza Foi a conta deles Encher esse tanque hoje Que o caminhão conseguiu chegar E ao mesmo tempo Eu não quero que vocês pensem assim Ah é fácil fazer desse jeito Viana Arruma dois tanques Não tem energia Arruma gerador Né Não é fácil Não é fácil Foi por isso que eu reduzi Minha operação Porque a gente Que é pequeno produtor Que é pequeno produtor Cara É Sofre demais Sabe Principalmente no leite Porque O meu caminhão O caminhão não passou Para buscar Mas buscou Dos caras Que produzem muito A minha produção Que é pequena Ficou de fora E se eu não tivesse O tanquinho Brauna Brauna Não vai dar temperatura Eles não vão buscar Meu leite Ferro Quem vai pagar a conta Ninguém Você sabe que ninguém Acabou a energia Ah mas você não tem gerador Então vai comprar Cara Vai comprar Para você ver Aí você começa a comprar Um tanto de equipamento Para ser backup Daquilo que você já paga Para ter o serviço Backup do backup É o segurança Do segurança E isso cara Mina o pequeno produtor Mina o pequeno produtor Então hoje Quando eu fiz Essa reestruturação Do negócio leite Eu vejo o tanto O tanto Que o pequeno produtor Sofre hoje Para produzir Principalmente Aquele que está Numa quantidade De leite Que ele precisa De ter Por exemplo Mais um funcionário Sabe Porque quando é só Você que produz Por exemplo Eu tenho lá Um amigo aqui Nosso Rogério Matsuda É ele Que ordenha É ele que planta É ele que faz Tudo na terra dele É só ele Sabe Então o que acontece É A pessoa Fica ocupada Fica Cansa Cansa É todo dia Mas depende dela E ela já está Estruturada Para viver Daquele jeito E ali ele vai Lidando Ele vai ter Os problemas Corriqueiros do leite Mas já está Na rotina dele Agora quando você Precisa ter mais um Dois ou três funcionários E sua produção ainda É pequena Você está tentando crescer Cara Aí que é o pepino É muito difícil Para o produtor Muito difícil Porque você está no meio Você vira recheio Você vai ser engolido Você vai ser engolido Ou você vai crescer rápido Ganha escala Ou você mantém pequeno Ou você vai ordenhar Você ficar no meio termo Você sofre muito impacto Da variação do mercado Qualquer coisinha Variação no preço do leite No preço da ração Isso aí Um caminhão não buscou Acabou a energia Cara É um baque tão grande Porque você tem folha De pessoal Vencendo no fim do mês Então nesse caso Eu consegui jogar Para a pecuária de corte Aproveitar a mão de obra No leite Então roda tudo Que é uma beleza Graças a Deus Mas eu queria deixar registrada aqui A dificuldade Que é Para quem produz O leite hoje Ter segurança Na produção Segurança de que vai Investir ali numa ração Vai investir numa pastagem Vai comprar um equipamento Que ele precisa E aquilo vai funcionar Vai dar retorno Para ele Porque muitas vezes Você compra um tanque Ai meu tanque Segura dois dias De leite Aí chegou no terceiro Leite No terceiro dia O cara não foi buscar No quarto não foi E onde você vai jogar Essa produção Aí você liga Para a cooperativa Liga para o caminhão Não sei o que Mas no fim das contas Quem paga O BO É o produtor Então a gente tem que Repensar todo dia Não estou falando Para largar a atividade Nem nada Sabe E nem falando Que a atividade de corte É mil maravilhas Também não É igual o leite Tem que fazer conta Tem que estruturar pasto Tem que estruturar Enfim Se você é confinamento Confinamento Aí vai entrar com dieta Reprodução Tem que ficar em cima Vaca não pode rodar vazia Enfim Você precisa Se estruturar Fisicamente Com a sua propriedade Seja divisões de pasto Pastagem Estrutura de barracão Equipamentos Tratores Enfim Tudo Fisicamente E mentalmente Tá Mentalmente Principalmente Mentalmente Você precisa Saber o que você está fazendo Se é aquilo que você quer E se você está satisfeito E se você estiver tendo problemas Corriqueiros Gente Toda hora você toma uma porrada Outra porrada Outra porrada Você tem que entender Que algo tem que ser feito Tem que mudar Não adianta só ficar reclamando Você tem que descobrir O que você pode fazer Para melhorar a sua vida Seja Mudando a atividade Ou Reestruturando a sua atividade Ou Talvez até Simplesmente Mudando o seu modelo mental A forma como você enxerga Enxerga Aquilo que você faz hoje Enfim Uma prosa aqui do nada Eu estava chegando aqui Aqui em casa E E pensei nisso Porque realmente Eu tive Uma visão agora Do tanto Que meu dia a dia mudou E Nem por isso Eu estou trabalhando menos não Mas as vezes O fato de a gente Não estar botando a mão Na massa Não estar Literalmente Batendo a enxada Todo dia e tudo Não significa Que você Trabalha menos Do que outros Ou que você produz menos Ou que você é menos importante Na cadeia É importante Quem assiste Você que está assistindo A galera aí do Instagram Entender a valorizar Todos os tipos de atividade Aquela que depende De uma única pessoa Que ela pega na enxada Ela ordenha a vaca Ela que vai lá curar o bezerro Ou daquela Que o cara Está gerenciando Sei lá 100 funcionários 300 5 mil funcionários Numa fazenda E ele nem encosta na máquina Ele fica dentro De uma sala E sai de vez em quando Para o campo Porque todos Têm seu papel na cadeia O importante É o resultado Galera É o resultado Sacou? Então é isso aí Aquele abraço Para vocês Vamos esperar O pasto crescer E o feriado passar Espero que tenham Entendido as palavras Se não entendeu Põe no comentário Só não arruma briga não Tá bom? Aquele abraço